Boa noite, Raider Pasqueta, pessoal acompanhando o PUC TV Esportes. Dia de apresentações aqui no Atlético, foram apresentados o lateral Eduardo e o volante Igor. Eduardo já chegou falando da sua principal característica, que é jogar por qualquer lado do campo. Tenho essa característica já de faz tempo, desde a categoria de base lá no Paulista de Jundiaí. Então acho que isso aí é uma facilidade minha. Eu venho para cá para poder fazer um belo trabalho junto com toda a equipe, para conseguir um bom objetivo, principalmente na Série A e na Copa do Brasil. O outro apresentado, Igor, vem se destacando nos treinos, com sua característica de chegada no ataque. O jogador foi até comparado com outro volante que está fazendo sucesso no momento, Paulinho, da Seleção Brasileira. Parece. Eu gosto muito do futebol dele. E é que nem você falou, eu gosto de chegar no ataque também, um espelho nele, aqueles volantes que sempre chegam no ataque, sempre está ali, Elisa, Paulinho. Eu gosto muito, eu gosto de atacar, gosto de ter um bom show de fora da área. E sempre que aparecer oportunidade, espero que conclui em gol. Já continuando a preparação para a Copa do Brasil, o técnico Marcelo Cabo utilizou hoje o atacante Júnior Viçosa no lugar do Walter, já que ele não joga a Copa do Brasil pelo Atlético, porque já atuou pelo Goiás. O time do Atlético tem um jogo treino, sexta-feira, marcado para as quatro da tarde, aqui no estádio Antônio Ascioli, contra a Aparecidense. Espero a gente fazer um amistoso bem também, e que vale mesmo a quarta-feira contra o Flamengo, a gente possa fazer um grande jogo lá e trazer um resultado positivo. Aí é um novo Atlético, né, Doni? Se a gente considerar que jogarão o Igor, já contra o Flamengo, o Igor, o Eduardo, o Marcão e o Valtersson. São quatro que podem jogar contra o Flamengo. O Walter, como disse a Amanda, não pode. Eu lembro mais do Eduardo aí dos dois, não lembro tanto do Igor, não. E quem viu esse Igor até agora está gostando nos treinos. Pois é, é um novo Atlético, sem dúvida alguma. Você, quatro jogadores, é quase a metade do time já. Se você pegar só os jogadores de linha, dá 40%. E também já tem os que o Atlético dispensou, que não estarão jogando. É uma outra equipe, está tendo esse tempo aí para treinar. Espero que já tenha um entrosamento até lá. Eu espero que o Igor, eu também não lembro desses jogadores, eu espero que o Igor jogue, de fato. A gente nota na conversa dele que ele tem personalidade. Porque para fazer esse tipo de jogo que o Paulinho faz, que ele está falando, precisa ter personalidade. Agora, o estranho sobre ele, é porque o Ituano decidiu a taça do interior e ganhou, só que ele foi liberado antes. É, mas isso aí vai da negociação, né? Vai, né? Vai que negocia, isso aí é... Porque ele foi titular no Paulistão. É indiferente. O Arnaldo, que está vindo para o Vila, jogou. E outra coisa, essa Copa Interior de São Paulo, não tem esse valor todo como o Sérgio... É indigno, né? 600 mil. É, como o técnico aqui do Goiás... Não, uma vaga na Copa do Brasil, 600 mil. Ela vale mais que o Goianão. Aí a Ponte Preta decide o Campeonato Paulista e o Ituano é campeão do interior. André, mas se você for pegar para os clubes, 600 mil reais mais a vaga na Copa do Brasil. Ela vale mais que o Goianão. Ué, e a Ponte Preta vai ter vaga na Copa do Brasil. Sim, eu estou falando a Copa do Interior. Mas qual que é o significado do nome desse título? Nenhum é. O risco na água é a mesma coisa. O melhor time do interior de São Paulo é a Ponte Preta. Claro. Ela está decidindo o Campeonato Paulista. Aí me veio também a notícia, ó. Com o Novo Hamburgo na final, o Caxias já é o campeão do interior. Aí como é que você... São torneios... Eu estou falando do Rio Grande do Sul, é. Ah, que ridículo. Não, é porque eles acham que só a capital é que vai destruir o Campeonato. Em geral é, ué. Mas quantas vezes... Por que eles não fazem um torneio do interior em Santa Catarina? Mas quantas vezes tem o Grenal ou o Inter fora da final? É uma vez ou outra. Ou quantas... Aqui pode criar também, né? Aqui pode. Não, o povo malemar dá conta de terminar o campeonato. Eu cobrei isso muito da federação. E um dia eu fui conversar com o André Pita e ele me explicou isso. Torneio do interior? É, eu falei assim... Oh, André, por que você não faz... A federação podia ajudar fazendo um calendário para esse time do interior. O Palmeiras falou assim, os times não querem. Não. Eles não querem. Não, a torneio do interior lá não é fora do calendário, do campeonato, não. É dentro do calendário, do campeonato. Sim, é quem está jogando. Voltemos ao Atlético. E esse novo Atlético que está sendo preparado pelo Marcelo Cabo, André? Ué, a gente tem que aguardar para ver. Porque quando eu vejo essas entrevistas, eu imagino, eu lembro, por exemplo, de contratações bem-sucedidas, como no ano passado, do Michel, de jogadores que vieram entre o campeonato goiano e o campeonato brasileiro, em que o Atlético aproveitou aquele período, como está aproveitando agora, para reformular o elenco que não tinha correspondido também no campeonato goiano. Então, a gente tem que confiar aí no Faro, na percepção do Adson Batista, que encontrou bons jogadores no ano passado, para encontrar agora. Não é o ideal. O ideal era que já estivesse com o time pronto. O ideal era que já estivesse com o time pronto. Então, o ideal era que já estivesse com o time pronto.